Música Olá, está no ar a última edição do Repórter NBR desta terça-feira com as notícias do governo federal. O programa ABC do BNDES liberou 2 bilhões de reais em crédito no ano safra 2015-2016. Os recursos foram destinados ao uso de tecnologias de baixa emissão de carbono. Em comparação com o ciclo anterior, o valor médio dos contratos aumentou 34%. O programa lançado em 2010 promove a sustentabilidade da agropecuária brasileira e já investiu 13 bilhões e 200 milhões de reais em contratos com produtores rurais. Quase 1 milhão e 200 mil turistas movimentaram a cidade maravilhosa durante as Olimpíadas. Destes, 410 mil vieram de outros países. Caras, sotaques e idiomas. Eu sou de Japão. De Jaguaribe, no Ceará. Eu sou de Atlanta, Georgia. Belém, do Pará. De Tremédia. Uma mistura que deu certo durante as Olimpíadas. Brasileiros e estrangeiros acompanharam os jogos e aproveitaram a cidade. Dos turistas, 410 mil foram estrangeiros, que gastaram em média 424 reais por dia. A maior parte veio dos Estados Unidos, Argentina e Alemanha. Já 760 mil foram brasileiros, que visitaram Rio de Janeiro e gastaram em média 310 reais por dia. A maior parte saiu dos estados de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. A ocupação hoteleira foi de 94%. E os lugares mais visitados foram os bulevares olímpicos, o Corcovado e as praias cariocas. E só na Zona Sul, o comércio de bares e restaurantes cresceu 70%. Para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, um sucesso. Nós sempre tivemos muita certeza e confiança de que o Rio e o Brasil seriam capazes de entregar esses Jogos Olímpicos que nós entregamos, seguindo os mandamentos que nós estabelecemos desde o primeiro dia. Esses seriam os Jogos do Legado, que esses seriam os Jogos da Economia de Recursos Públicos. Nunca antes na história dos Jogos Olímpicos se teve tanto recurso privado, dos 7 bilhões gastos em arena, 60% vem do setor privado, e que nós faríamos jogos no custo, no prazo e sem elefante branco. Os turistas estrangeiros destacaram como positivos os pontos de informação turística, que fizeram 300 mil atendimentos durante os Jogos e o sistema de transporte público. Para se ter uma ideia, o BRT teve quase 12 milhões de passageiros, o que responde a 700 mil por dia. O ministro-chefe da Casa Civil ressaltou que não foi registrado nenhum caso de zika entre os mais de 8 mil atendimentos na área da saúde, e que as Olimpíadas representam uma chance não só de crescer o turismo dentro do nosso país, como também aumentar os negócios. Quando se diz que 95% das pessoas que aqui vieram querem voltar, quando 98% diz que o brasileiro é o ser humano mais acolhedor, mais hospitaleiro que tem, por certo, seguramente nós deveremos ter capitalizado internacionalmente esta franquia. Franquia que é também a pretensão do governo, prefeito, e sei que é a sua também, de nós transmitirmos para as nossas relações internacionais no campo negocial. E o sonho olímpico ainda não acabou. No dia 7 de setembro começam as Paralimpíadas, que contam com o apoio do governo federal. A importância dos Jogos Paralímpicos está marcada pela presença do presidente na abertura dos Jogos. Ele estará presente na abertura dos Paralímpicos. A questão financeira foi resolvida com o COI, com a representação aqui no Brasil durante as últimas reuniões e está totalmente solucionada. E como você viu aí na reportagem, terminada a Olimpíada, começa a contagem regressiva para as Paralimpíadas Rio 2016. E o tênis de mesa em cadeira de rodas é um dos esportes do programa. E o Brasil terá representantes na modalidade, um sonho para os competidores. Quando eu falo que sou um atleta, quem não me conhece, assusta um pouco, né? Porque as pessoas não têm muito conhecimento de atleta paralímpico, né? Sempre fui apaixonada pelo esporte. Igual antes do tênis de mesa, antes de um acidente, eu ia jogar futebol. Hoje o tênis de mesa, ele trouxe o meu sonho de novo. Que é participar de uns Jogos Paralímpicos e defender meu país. A gente está treinando praticamente oito horas por dia. Então, tênis de mesa, hoje eu falo que é tudo na minha vida. Não sei viver sem, me apaixonei literalmente por ele. Prepare a sua torcida. Faltam 15 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. E o repórter NBR desta terça-feira termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Amanhã, às nove da manhã, com a nossa primeira edição do dia. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.